Então agora são 13 horas com 37 minutos, nós vamos fazer a chamada dos membros da Comissão de Ligiação e Justiça da 34ª reunião ordinária do dia 1 do 10 de 2024 da quarta sessão legislativa. Vereador Irlan presente? Presente. Obrigado Irlan. Vereador Sérgio Fernandes Pinho Tavares presente? Presente. Obrigadão querido. Vereadora Fernanda Pereira Altoé presente? Presente. Obrigado, aí o vereador Jorge Santos também me encontra presente, então nós temos coro para abrir a Comissão de Ligiação e Justiça da 34ª reunião ordinária do dia 1 do 10 de 2024, a 4ª sessão legislativa da 19ª legislatura no plenário Caminho Caram. Vamos para a ordem dos trabalhos. Item 1. Comunico de aprovação da ata da reunião 33ª ordinária, visto não ter havido impugnação desta nos termos regimentais. Item 2. Audiência pública não prevista. E o item 3. Discussão e votação. Vamos para o parecer sobre proposições sujeitas a apreciações do plenário. O item 1 da pauta é o projeto de lei 888-2024. Ele se encontra em segundo turno em MENTA. Altera as leis 10.924 de 23 de maio de 2016 e do número 11.175 de 25 de julho de 2019. Autoria executiva. Mensagem de número 8 do 17 do 4 de 2024. Relatou o vereador Jorge Santo a conclusão do nosso parecer pela constitucionalidade, legalidade, regimentalidade da emenda 1. Eu levo para a discussão. Eu trago para a votação como vota o vereador Irlan? Com o parecer. Muito obrigado. Como vota a vereadora Fernanda? De acordo. Como vota o vereador Sérgio Fernando? Pela aprovação do parecer. Obrigado. E o vereador Jorge Santo também acompanhou o parecer do relator. Está aprovado o parecer do PL 888-2024 em segundo turno. item 2 da pauta. É o projeto de lei 899-2024. Se encontra também em segundo turno em MENTA. Institui a polícia militar de enfrentamento da violência política contra a mulher. Autoria vereadora professora Marli, Cida Falabella, Isa Lourença e professora Nara. O relator vereador Jorge Santo a conclusão do nosso parecer pela constitucionalidade, legalidade, regimentalidade da emenda 1. Eu levo para a discussão. Eu trago para a votação como vota a vereadora Fernanda? De acordo. Vereador Irlan Melo? Com o parecer. Vereador Sérgio Fernando? Pela aprovação do parecer. Obrigado. E o vereador Jorge Santo também acompanha o parecer do relator. Está aprovado o parecer do PL 899-2024, segundo turno. Item 3 da pauta é o projeto de lei 944-2024, segundo turno. Emenda. Institui o programa de atendimento especializado às crianças e adolescentes com deficiência nas escolas municipais de Belo Horizonte. Autoria. Comissão de Educação, Ciência, Tecnologia e Cultura, disposto ao lazer, originário da sugestão 22 de 2024. O relator vereador Jorge Santos. A conclusão do nosso parecer é pela constitucionalidade, legalidade, regimentalidade da emenda 1, com apresentação de subemenda a emenda 1. Em discussão. Em votação, como vota a vereadora Fernanda? De acordo. Vereador Irlan Melo? Com o parecer. Vereador Sérgio Fernando? Pela aprovação. Obrigado. E o vereador Jorge Santos também acompanha o parecer do relator. Está aprovado o parecer do PL 944-2024, segundo turno. Item 4 da pauta é o projeto de lei 995-2024, também se encontra em primeiro turno. Ementa. Institui medida de transparência, controle e acesso à informação sobre as repasses de assistência financeira, cumprimentar, destinado aos profissionais de enfermagem no município de Belo Horizonte. Autoria. Vereador. Professor Claudinei do Linho. Relator é a vereadora Fernanda Pereira. O tué. O conclusão do parecer é pela proposta de dirigência, pedido de informação por escrito. Eu coloco em discussão. Eu trago para votação, como vota a vereadora Fernanda. De acordo. Vereador Sérgio Fernando? Pela aprovação do parecer. Vereador Irlan Melo? De acordo. E o vereador Jorge Santos também estou de acordo com o parecer da relatora. Então está aprovado o parecer do PL 995-2024, primeiro turno, pedido de informação por escrito. Proposta de dirigência. Vamos agora para apreciação sobre proposta que dispensa apreciação do plenário. Item 1 da pauta. Cadê? Deixa eu me achar aqui. Item 1 da pauta é o projeto de lei 772, barra 2023, em redação final. Emento. Institui normas de proteção e defesa dos equídeos no âmbito do município de Belo Horizonte e das outras providências. Autoria, vereador Miltinho, CGE. A conclusão do parecer é a proposta de redação final. Eu levo para discussão. Eu trago para votação, como vota o vereador Fernando, vereador Sérgio Fernando? Pela aprovação. Vereadora Fernanda? De acordo com a proposta. Obrigado. Vereador Rilamelo? Com a proposta. Eu também acompanho a proposta de redação final. Está aprovado o parecer do PL 772, barra 2023, em redação final. Item 2 da pauta é o projeto de lei 818, barra 2023, em redação final. Aumenta. Dá o nome de vereador Antônio Pinheiros, à Avenida Generaldo Olímpio Mourão, filho, no bairro Itapuã. Autoria, vereador Pedro Patruz. A conclusão do parecer é a proposta de redação final. Eu levo para discussão. Eu trago para votação, como vota a vereadora Fernanda? Com a proposta. Vereador Sérgio Fernando? Pela aprovação. Como vota o vereador Rilamelo? Com a proposta. Eu também acompanho a proposta de redação final. Está aprovado o parecer do PL 818, barra 2023, em redação final. Item 3 da pauta é o projeto de lei 861, barra 2024. Ele se encontra em redação final. Ementa. Dispõe sobre o dia no município da conscientização sobre o síndrome de Moebes a ser realizado anualmente, em dia 2 de outubro. Autoria, vereador, a professora Marli. A conclusão do parecer é a proposta de redação final. Eu coloco para discussão. Eu trago para votação, como vota a vereadora Fernanda? Com a proposta. Como vota o vereador Rilamelo? Com a proposta. Vereador Sérgio Fernando? Pela aprovação. Eu também, vereador Jorge Santo, acompanho a proposta de redação final. Está aprovado o parecer do PL 861, barra 2024, em redação final. Item 4 da pauta é o projeto de lei 884, barra 2024, em redação final. Ementa. Altera a lei de número 11.397, barra 2022, que constitui a legalização que institui datas comemorativas no município para incluir a semana de conscientização sobre a importância da castração e combate ao câncer de animais no âmbito do município de Belo Horizonte e das outras providências. Autoria, vereador Miltinho, CGE. A conclusão do parecer é uma proposta de redação final. Eu levo para a discussão, eu trago para a votação. Como vota o vereador Sérgio Fernando? Pela aprovação. Como vota a vereadora Fernanda? Com a proposta. Como vota o vereador Rilamelo? De acordo. Eu também, vereador Jorge Santos, estou de acordo. Então, está aprovado o parecer do PR 884, barra 2024, em redação final. Item 5 da pauta é o projeto de lei 894, barra 2024. Ele também se encontra em redação final. Ementa. Reconhece o esporte eletrônico como mobilidade esportiva e regular sua prática no município. Autoria, vereador Cleito Xavier. A conclusão do parecer é uma proposta de redação final. Eu levo para a discussão. Trago para a votação, como vota a vereadora Fernanda? Com a proposta. Como vota o vereador Rilamelo? Com a proposta. Vereador Sérgio Fernando? Pela aprovação. Obrigado. E o vereador Jorge Santos, acomprou a proposta de redação final. Está aprovado o parecer do PR 894, barra 2024, em redação final. Item 6 da pauta é o projeto de lei 928, barra 2024. Ele também se encontra em redação final. Ementa. Dá o nome a Elio Augusto Martins Rabelo, a rua A, no bairro com Lofórnia, Califórnia, sobre o Código de Logradores de número 300244. Autoria, vereador Bruno Miranda. A conclusão do parecer é a proposta de redação final. Eu levo para a discussão. Eu trago para a votação, como vota o vereador Rilam? Vereador Rilam, como vota? Com a proposta, presidente. Obrigado. Vereadora Fernanda? Com a proposta. Obrigado. Vereador Sérgio Fernando? Pela aprovação. Ok. E o vereador Jorge Santos acompanha a proposta de redação final. Está aprovado o parecer do PL 928, barra 2024, em redação final. Item 7 da pauta é o projeto de lei 943, barra 2024. Ele se encontra em turno único. Ementa. Dá o nome a Ana da Agues Graças. Errego, Avenida. Acesso Bloco 3, no bairro Conjunto Santa Maria. O CEP é 30380473, sobre o código do logador de número 300642. Autoria, vereador Bruno Miranda. O relator é o vereador Ramon Bibiano, da Casa de Apoio. E a conclusão do parecer do relator é pedido pela constitucionalidade, legalidade, regimentalidade e aprovação. Como vota a vereadora Fernanda? De acordo. Como vota o vereador Rilamelo? Com o parecer. Como vota o vereador Sérgio? Pela aprovação. E o vereador Jorge Santos acompanha também o parecer do relator. Então está aprovado o parecer do PL 943, barra 2024, turno único. Item 8 da pauta. É o projeto de lei 946, barra 2024. Ele se encontra em redação final e menta. Altera a resolução de número 1480, barra 90, que contém o regimento interno na Câmara Municipal de Belo Horizonte. Autoria, mesa. Álvaro Damião, Círio Pereira, Gabriel Souza de Marques Azevedo e Marcela Trópria. Conclusão do parecer. Proposta de redação final. Como vota o vereador Irlamelo? Pode ter uma discussão. Trago para a votação. Como vota o vereador Irlam? Com a proposta. Como vota o vereador Sérgio Fernando? Pela aprovação. Como vota a vereadora Fernanda? Com a proposta. E o vereador Jorge Santos também acompanha a proposta de redação final. Então está aprovado o parecer do PL 946, barra 2024, em redação final. Item 9 da pauta é o projeto de lei 964, barra 2024, também em redação final. Em mental, altera a lei de número 11.397, barra 92, que consolida a legislação que institui datas comemorativas no município. Autoria, vereador Cleito Xavier. Conclusão do parecer. Uma proposta de redação final. Eu levo para a discussão. Trago para a votação. Como vota a vereadora Fernanda? Com a proposta. Como vota o vereador Sérgio? Pela aprovação. Como vota o vereador Irlamelo? Com a proposta. Obrigado. E o vereador Jorge Santos também acompanha a proposta de redação final. Está aprovado o parecer do PL 964, barra 2024, em redação final. Item 10 da pauta é o projeto de lei 980, barra 2024. Ele se encontra em redação final, em menta. altera a lei de número 11.397, barra 92, que consolida a legislação que institui datas comemorativas no município. Autoria, vereador professor Juliano Lopes. A conclusão do parecer é a proposta de redação final. Eu trago para a discussão. Eu levo para a votação. Como vota a vereadora Fernanda? Com a proposta. Vereador Sérgio Fernando? Pela aprovação. Vereador Irlamelo? Com a proposta. Obrigado. E o vereador Jorge Santos também acompanha a proposta de redação final. Está aprovado o parecer do PL 980, barra 2024, em redação final. Vamos para o item 11 da pauta. É o projeto de lei 984, barra 924. Ele se encontra em turno único, em menta. Dá o nome de Aracir Lucas de Jesus, a praça que menciona no bairro São Marcos. Autoria, doutor Bruno Pedral. O relator, o vereador Sérgio Fernando de Pinho Tavares. A conclusão do parecer do relator é um pedido de informação por escrito. Eu coloco em discussão, trago para a votação, como vota o relator Sérgio Fernando? Pela aprovação. Vereadora Fernanda? Com o pedido. Vereador Irlamelo? Com o pedido. Obrigado. E o vereador Jorge Santos acompanha o pedido de informação por escrito. Está aprovado o parecer do PL 984, barra 2024, turno único. Item 12 da pauta. Até o projeto de lei 993, barra 924, ele também se encontra em redação final, em menta. Altera a lei de número 11.397, barra 922, que consolida a legislação que institui datas comemorativas no município. Autoria, vereador Sérgio Fernando de Pinho Tavares. A conclusão do parecer é uma proposta de redação final. Eu ponho em discussão, trago para a votação. Com o voto, o relator Sérgio Fernando? Pela aprovação. Como vota, vereadora Fernanda? Com a proposta. Como vota, vereador Irlã? Com a proposta. E o vereador Jorge Santos também acompanha a proposta de redação final. Está aprovado o parecer do PL 993, barra 2024, em redação final. Colega, muitos obrigada. Alguém deseja se manifestar? Fala alguma coisa? Boa tarde a todos, galera. Valeu. Obrigada, pessoal. Um abraço aí, boa companhia para todos. Desejar a todos aí sorte, saúde e sucesso. Obrigadão, colegas. Um abraço. Vamos em frente. Então, agora são exatamente 13 horas e 50 minutos. Não temos mais nada a declarar. Nós encerramos agora a Comissão de Leação e Justiça da 64ª Reunião Ordinária. Boa tarde a todos. 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 Boa tarde a todos.